Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, não sei se vai ver pelo YouTube ou se vai ver pelo Facebook. Vou tentar postar nos dois e vou tentar fazer com que ele seja curto, mas vou tentar explicar também de uma maneira boa. Então eu já peço assim um pouquinho de compreensão, porque vou tentar fazer um pouco de cada, ok? Bom, o título desse vídeo vai ser 6 maneiras diferentes e corretas de escrever um mesmo ritmo e eu vou mostrar isso aqui para vocês quais são as pequenas diferenças e depois que eu explanar essas 6, eu ainda vou acrescentar mais 12 variações que eu vou fazer um por um. Então, bom, a parte principal do vídeo vai ser a primeira, né? E as outras são variações, aí vai ser interessante principalmente para quem quiser se aprofundar, porque vocês vão perceber que dentro dessa história do triplete, que é como se chama o inglês ou a tercina, que é como se chama em português, você tem uma grande quantidade de possibilidades de variações de caixa e bumbo. Mas então vamos começar assim da maneira mais simples. O que que eu fiz? Peguei o ritmo, que seria aquele ritmo, ok? Então isso aqui. Aliás, desculpa, eu fiz errado, eu pensei num e fiz outro. Então vai ser isso aqui, ó. Só que para isso eu tenho três hi-hats. Aí começa a brincadeira. Vocês estão vendo que eu tô aqui com 12 por 8, que é a maneira de se escrever o ritmo composto. Mas normalmente os iniciantes trabalham com o ritmo em 4 por 4. Então o que acontece? No ritmo em 4 por 4, você passa a ficar obrigado a colocar esse númerozinho 3 aqui em cima, para representar que essa não é uma divisão normal, uma divisão simples. Isso é uma que altera. Então essa é a primeira diferença. E por que que eu vou fazer? Então, bom, basicamente, como eu falei que vão ser 6, então serão 3 escritas em 4 por 4, ou seja, todas que estiver em 4 por 4, vai precisar ter o númerozinho 3 lá em cima. E todas que estiver escrita em 12 por 8, não vai precisar ter o número 3. Ok. E dentro dos 3 que eu escrevo em 4 por 4, você vai me perguntar, ué, mas então por que 3 maneiras diferentes de escrever esse 4 por 4? Eu já vou explicar. Porque existem basicamente 3 formas de escrever a partitura da bateria. Uma delas é, incrivelmente, é inversamente proporcional à facilidade de leitura e à quantidade de uso. Essa é a mais fácil e a menos usada. Essa é a do meio, que ela é um pouco mais fácil e também um pouco mais usada. E essa é a mais difícil de todas, né? E vocês vão entender porquê, mas é a mais usada. Então, o que que difere? Se você observar, primeiro, nesse caso aqui, eu tenho os hi-hats escritos lá em cima, o bumbo escrito embaixo e a caixa ligada com os hi-hats lá em cima. Nesse segundo caso, eu tenho os hi-hats isolados lá em cima e o bumbo e a caixa ligados entre si. E nesse último caso, ninguém fica isolado. Todos estão interligados. Então, esse caso é o mais fácil de todos. Porém, não é muito usado. Mas eu vejo uma tendência, porque eu assisto muita coisa. Eu vejo, eu compro muito material. Eu devo ter em torno de 20, 25 livros diferentes de estudo de bateria. E nesses livros, eu já percebi em dois deles, que já tem essa maneira de escrever e eu já vi alguns vídeos com essa maneira. Ou seja, pode ser uma tendência do futuro que passem a escrever assim. Eu falei que pode ser uma tendência. Qual é a grande vantagem de você escrever assim? Porque, olha só, se você pega os três hi-hats, um e é, dois e é, três e é, quatro e é. Se eu pego esses três hi-hats e ligo tudo neles, eu não preciso de nenhuma pausa. Por quê? Porque já está tudo ligado. Então, eu tenho... E junto com isso, eu tenho... Tá. Tá. Ok? Então, não há necessidade de nenhuma pausa, de nenhuma espécie. Portanto, das seis, essa, dentro do quatro por quatro, no caso dos três, ele é, então, o mais fácil de se escrever, porque não requer nenhum tipo de pausa. O outro, que é mais ou menos, é esse aqui, né? Então, você vê. Por quê? Os hi-hats estão lá em cima. Então, a caixa e o bumbo, estando aqui embaixo, elas, eles já vão necessitar, dependendo da situação, de ter ou não ter o três. Só para relembrar, no de cá, só se coloca o três em cima. Está observando aí? Porque está tudo ligado em cima. Já nesse aqui, eu já tive que colocar um três aqui embaixo. Por que acontece isso? Bom, os três de cima, vocês já viram, né? Porque tem três hi-hats em cada. O primeiro bumbo, como o tempo está quatro por quatro, esse primeiro bumbo ocupa, realmente, todo o espaço nessa situação. A questão é que agora eu estou ligando a caixa com o bumbo. Eu não vou nem cantar o próximo bumbo, não. Só estou cantando aqui. Parei aqui. Então, observa que a ligação dessa caixa com esse bumbo, ela também forma uma tercina, porém, não tem a nota do meio. E depois, é por isso que eu estou falando, se você tiver realmente curiosidade e quiser ver as variações, aí sim, olha só. Só vou mostrar aqui um aperitivo. Aí, eu vou mostrar uma infinidade de variedades, onde, por exemplo, eu vou ter as três notas, onde eu não vou ter a do meio, como aconteceu aqui, onde eu vou ter as duas primeiras, mas não vou ter a última, onde eu vou ter as duas últimas, mas não vou ter a primeira. Ou seja, se você tiver curiosidade para aguardar, depois eu vou trabalhar especificamente com as variações, mas, de novo, depois. Então, aguenta um pouquinho aí. Então, é isso. Está aí a explicação. Então, preciso botar o três. Juntei esse, não tem a nota do meio, tenho que botar uma pausa. Esse outro bumbo vale também pelo tempo todo e essa caixa vale também pelo tempo todo. Próximo. Então, ok, já expliquei. Dois. Vamos agora para o terceiro. Eu tenho aqui o mais usado e também o mais difícil, porque a caixa está ligada lá em cima com os hi-hats. Então, a caixa está tranquila, porque não tem, não preciso de fazer nada. Mesmo onde não tem caixa, eu não preciso botar pausa. Então, aí você vê como que a situação muda. Mesmo que não tenha caixa, eu não preciso botar pausa. Por quê? Porque já tem, a ligação vai ser feita em cima. Então, é desnecessário, porque eu já tenho o hi-hat em cima. Ok? Beleza. E chega no final aqui, a parte de baixo, o bumbo, tadinho, ficou solitário. Ou seja, esse é o bumbo mais difícil, porque ele não tem ninguém para segurar a situação dele. Então, o que acontece? Um bumbo está aqui sozinho. O outro bumbo aqui, eu preciso botar uma pausa. E essa pausa, ela vai valer até aqui. Está vendo que aqui eu tenho três. E ela vai segurar esse bumbo aqui. Tum. Tum. Seria isso aqui. Eu não estou nem cantando a caixa. Estou deixando de lado. Tum. Só cantei isso aqui. Tum. Tum. E aí, juntando com esse outro bumbo. Como esse aqui não precisou de nada, também não precisa. E aqui, como eu não tenho o último bumbo, eu tenho que botar uma pausa aqui. Ok? Beleza. Fechou isso aqui. Agora, quando eu vou trabalhar com o tempo em 12 por 8, aí eu não preciso mais colocar o número 3. Porém, ou seja, ajudou em uma parte, porém atrapalhou em outra. Em que parte que atrapalhou? Não preciso botar mais os números 3 lá em cima. Mas, tirando a exceção desse, que está todo mundo ligado e também continua sendo o mais fácil, porque está tudo ligado em cima. Então, se em cima está completo, três batidas no hi-hat, o resto eu só preciso ligar. Então, eu tenho o bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa. Pronto, sem pausa, sem ponto, sem nada. Por quê? Porque lá em cima já tem tudo. Aí começa a dificultar agora. Por quê? Porque quando eu passo para o próximo, né? Lá em cima está tudo ok. Lá em cima está tudo ligado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas aqui embaixo, não. Agora o bumbo está solitário. Ou melhor, agora o bumbo, parte dele está solitário e outra parte está ligada com a caixa. Aquele que está solitário, eu preciso colocar o ponto de aumento, porque se eu não colocar, ele só vai valer por 2. E aí, como aqui eu tenho 3 hi-hat, então eu preciso botar o ponto de aumento no bumbo. Então, o ponto de aumento, ele vale a metade do que ele já valia. Então, esse bumbo aqui que valia por 2, com mais a metade de 2, que é 1, vale por 3. Já a caixa e o bumbo, estando ligados juntos, é aquela mesma história que eu mostrei agora há pouco, num exemplo ali, que eu até mostrei no caderno, que era o aperitivo, onde eu não tenho o do meio. Então, se eu não tenho o do meio, não tem problema, porque eu complemento ele com uma pausa. Então, está aqui. Eu tenho a caixa, não tenho o do meio e tenho o bumbo. Então, está aqui. Eu tenho a caixa, tenho uma pausa no meio e um bumbo. E o segundo bumbo também tem o ponto pelo mesmo motivo do primeiro. E essa caixa também tem o ponto pelo mesmo motivo que o bumbo tem, porque ela só vale para 2, com mais a metade, fechou. E aí, finalmente, o que é realmente mais difícil dos 6, no caso aí, é esse aqui. Por quê? Porque a caixa agora está ligada lá em cima. Então, a caixa se deu bem. Por quê? Porque, como ela está ligada nos hi-hats, ela não precisa daquele ponto. Porém, o bumbo precisa. Então, olha a diferença. A caixa, ela já está valendo aqui, porque ela está ligada, mas o bumbo não. Então, o primeiro bumbo, eu já tenho que botar o ponto de aumento nele. Já o segundo bumbo, que ele não está no começo, eu tenho uma pausa que vale por 2 e tenho o bumbo no terceiro. O terceiro bumbo, eu tenho ele igual ao primeiro, pontuado. E o último não tem bumbo, então eu tenho que botar uma pausa. Mas até a pausa, ela tem que ser ampliada com o ponto, porque eu não tenho nada e eu não tenho nada pelos 3. Então, por isso, entra essa pausa, que é a pausa chamada de pausa de ser mínima, que vale por 3, porque está pontuada. Então, é isso. Agora, sim. Então, essa é a primeira parte, que era mostrar o próprio título, que são 6 maneiras diferentes de escrever o mesmo ritmo. Agora, com um pouquinho mais de paciência, eu vou pegar uma enormidade de variações, e aí eu vou brincar com o meu apagador aqui, e aí é para quem tem paciência, porque vai demorar um pouquinho, porque eu vou precisar escrever aqui na hora. Também é só um pouquinho, então não vai demorar muito, não. Então, o que é importante lembrar? Que nessa variação que eu vou fazer aqui agora, eu vou manter todos os de cima. Então, eu vou fazer todos eles 4x4, vou manter os hi-hats todos. Não vou nem apagar os hi-hats, tá? Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, olha bem, então está aqui, ó. Vem aqui o primeiro, e vou explicar 1x1, sendo que os hi-hats eu não vou apagar. Então, vamos lá. 4x4. Hi-hats 1 e 2 e 3 e 4 e E, ok? Então, puxei aqui, bonitinho. Como é 4x4, eu sou obrigado a colocar os 3 em todos os hi-hats. E eles vão ficar bem bonitinhos aqui, sem serem apagados. Aí, ok, eu quero fazer uma repetição, coloco meu sinalzinho aqui, retorne-lo e já foi. Mas o que importa não é isso não, o que importa é o que vem agora. Vamos lá, primeiro exemplo. Eu quero colocar 4 bumbos aqui embaixo. Se eu quero colocar 4 bumbos aqui embaixo, os próprios bumbos vão valer sozinhos, sem precisar de ponto nem nada. Fechou? E eu quero colocar aqui 2 caixas e eu estou seguindo o exemplo do livro que eles ligaram para cima. Então, vai ser a exceção da ligação aqui para cima desses exemplos, que são 12. E dos 12, apenas 1 a caixa está ligada para cima. Os outros todos, a caixa vai ficar ligada para baixo, ok? Então, esse é o mais simples, ok? Posso apagar? Então, lá vai. Apaguei o exemplo A. Então, só não vou apagar os hi-hats, tá? Pronto, apaguei o resto todo, tá aqui. Porque assim fica mais rápido, hein? Vou mais rápido. Mantive lá em cima. Vamos para o exemplo B. O exemplo B, ele tem uma pequena modificação, né? Então, ele tem um bumbo no início. Agora, ele já tem uma caixa e um bumbo, parecido com aquilo que eu comentei. Então, olha bem. O bumbo não pede nada, mas a caixa com o bumbo pede uma pausa de colcheia. O outro bumbo também não pede nada, e a outra caixa também não pede nada, só que agora ligada para baixo. Fechou? Então, esse foi o exemplo B, ok? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Exemplo C. Todos aqui eu vou explicar por que que tem ou não tem uma pausa, se a pausa é de colcheia ou se a pausa é de semínima. Vamos lá. Exemplo C, eu tenho bumbo. Agora, atenção, hein? Eu tenho o bumbo normal, eu tenho a caixa normal, ambos para baixo. Atenção porque eu tenho apenas o último bumbo. Então, ele tem que ser uma colcheia e tenho a última caixa que fica normal. O problema está nesse bumbo, que para eu tê-lo dessa maneira, eu tenho que ter duas pausas aqui, ou duas pausas de colcheia ou uma pausa daquela que é a pausa de semínima. E, além disso, eu ainda tenho que vir aqui com uma linhazinha bem fraquinha e mostrar que isso aqui forma três. Então, olha como agora mudou, hein? Então, fechou aqui. Esse foi, então, o exemplo da letra C, ok? Então, observe que aqui eu não tive os dois primeiros, por isso eu botei essa pausa que vale para dois e fechei com esse. Ok? Vamos lá? Exemplo C. Apaga tudo de novo. Vai ser todos assim, tá? Exemplo C não, desculpa. Agora, o exemplo D. Olha como mudou. Agora, eu tenho dois bumbos, porém separados por uma pausa. Só que agora essa pausa tem que ser a pausa pequenininha, que é a pausa de colcheia. Tem a situação idêntica, só que agora com caixa e bomba, ou seja, então é a mesma pausa aqui, ó. Mesma distância, mesma pausa. Perfeito esses dois? E agora, eu não tenho mesmo nada aqui. Aqui eu tenho realmente uma pausa. E no final, eu tenho uma caixa, lembrando, tudo virado para baixo. Então, esse foi o exemplo D. Fechou? Vamos para o próximo. Exemplo E. Olha que legal. Eu começo com uma pausa de dois tempos, desses três, e só tenho um bumbo. Então, está aqui, ó. Pausa, um bumbo, e eu preciso dizer que aqui tem um três. Próximo. Teve um lá que eu não botei o trezinho, que eu esqueci, tá? Mas tem também, tá? Eu só esqueci de colocar. Próximo. Eu tenho caixa e bumbo. Essa situação aqui, ó. Onde eu não botei o três, eu teria que ter colocado, tá? Está aqui, ó. Aqui, mesma situação do começo. Pausa e um bumbo aqui. Da mesma forma, um trezinho aqui. E o final também, caixa e bumbo aqui. E um três aqui, ó. Essa entrou o númerozinho três em todos. Esse foi, então, o exemplo E. Vamos agora para o exemplo F. Exemplo F. Eu tenho um bumbo no começo, eu tenho uma pausa e um bumbo no finalzinho aqui. Então, portanto, tenho que colocar o trezinho aqui, lembra? Tenho, exemplo F, uma caixa aqui. E tenho também uma pausa aqui e um bumbo aqui. Mesma coisa, o trezinho aqui, para o nosso exemplo F. Agora vem mais variações. Atenção, hein? Essas são as mais bonitas. F. Exemplo G. Primeiro bumbo está normal. Já a segunda parte, eu tenho caixa, bumbo e bumbo. Olha que bonito que ficou. Em vez de ter pausa, eu tenho o trio perfeito. O trio perfeito em cima e o trio perfeito embaixo. E aí, mantenho um bumbo. E depois finalizo com uma caixa. E aqui não tem nada que precisa ser explicado. Esse foi o exemplo G. Vamos para o exemplo H. O começo é parecido com o final do outro. Só que, em vez de eu começar com caixa, com bumbo, eu começo com caixa. Caixa, bumbo, bumbo. E o três. De novo. Caixa, bumbo, bumbo. Então, uma repetição. Caixa, bumbo, bumbo. Caixa, bumbo, bumbo. E caixa, bumbo, bumbo. E fechou aqui. Caixa, bumbo, bumbo, caixa, bumbo, bumbo, caixa, bumbo, caixa, bumbo, bumbo. Pronto. Fechou. Esse foi o exemplo H. Vamos para o exemplo I. Olha que legal. O primeiro começa simples. O primeiro começa simples. O segundo, eu tenho caixa, bumbo e pausa. Olha que legal. Caixa, bumbo e pausa. E aqui a representação do três. 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 Trêsinho cortado aqui, tá? Trêsinho cortado aqui, tá? E aqui a representação do três. E o final, cadê? Bumbo. Caixa. Fechou. Próximo. Próximo. Esse foi o exemplo I. Vamos para o exemplo J. Cadê o exemplo J? Olha. Bumbo. Bumbo e a pausa no meio. Então, tá aqui, ó. Bumbo, bumbo e a pausa no meio. Olha que legal. Pausa no início. Bumbo no meio. Pausa no final. E a explicação obrigatória de que aqui tem três. Tá vendo? Isso não pode faltar. E aqui? Final. Fácil. Bumbo. Caixa. E já foi. E J. Tá acabando. Faltam duas. K. Começa com um bumbo normal. E uma caixa. Uma pausa e dois bumbos. A explicação de que aqui são três. E finalmente uma caixa normal. E acabou. Vamos então para o último. Que vai ser o quê? Bumbo normal. Pausa. Pausa que vale por dois tempos. E mais um bumbinho aqui sozinho. A explicação de que é três. Uma pausa grande. E uma caixa aqui. E finalizou. Ora, alguns desses exercícios... Eu cheguei a começar a fazer em 12 por 8, né? Só que vai dar um trabalho danado. Então, todos esses 12 exercícios, eu vou escrevê-los em 12 por 8, para depois fazer a comparação. Então, aí eu posso mostrar os dois. O exercício feito em 4 por 4, como já está pronto aqui no livro. E depois eu posso reescrever os todos em 12 por 8, como eu já escrevi dois deles aqui. E aí, numa outra aula, eu mostro para vocês. Espero que tenham gostado, né? Curtam, compartilhem, deem like. E é isso. Esse é um canal de ensino de música para pessoas que têm paciência, porque não dá para fazer tudo muito rapidinho. Então, eu tentei que fosse pequeno, mas deu aí 26 minutos. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, tchau.